Há pouco tempo atrás foi colocada no jogo Ghost Recon Breakpoint a Relíquia dos Antigos, que foi um crossover do Ghost Recon Breakpoint com Tomb Raider, com Lara Croft. E nessa Relíquia dos Antigos nós temos aí que desvendar o mistério de Lara Croft na ilha de Auroa. Eu já fiz isso em live assim que chegou, a gente fez tudo minuciosamente detalhado em live e depois postei um vídeo. Mas eu quero postar novamente agora com uma outra cara para que você consiga fazer essa investigação e pegue os artefatos que estão em Auroa. Então vem comigo depois da vinheta. Na missão da Relíquia dos Antigos nós temos uma foto de onde possivelmente inicia-se a nossa caçada, as recompensas, né? Já a gente tem uma caverna ali e uma geleira. Isso aqui a gente sabe onde é que fica, mas foi muito interessante fazer sem dica nenhuma em live. Isso foi muito legal. E tem aqui um textinho para te introduzir nesta missão. Eu não vou ler aqui, espero que você leia para você entender melhor. E de acordo com a foto que nós temos aqui, nós temos esses três picos de montanha e uma geleira enorme aqui do lado. E esse local é exatamente aqui, ó. Na montanha Silent você tem a Royal Ridge. E neste ponto aqui nós temos um bivac, perto do Centro de Dados de Auroa. E mais a noroeste, nesta montanha aqui que está até descoberta nesta conta, nós temos o primeiro local da Lara Croft. Olhe bem. Chegando aqui, você vai ver um corpo no chão, com um mapa e também este baú. Interaja com eles. Este baú só será aberto ao colocar três gemas. Chegando aqui, no mesmo ponto, no painel de objetivos, você tem a primeira etapa do mapa, em que mostra uma ilhota. E nesta ilhota a gente vai encontrar a primeira gema. A próxima ilha, como vocês puderam observar naquele mapa, é justamente essa daqui. Wild Coast, nessa parte mais oeste, temos essa ilhota bem aqui, próximo a este bivac, que é o bivac Pryor Nails. E logo aqui nessa mureta nós temos nossa primeira gema. É só coletar. Ao coletarmos o mapa, nós temos mais outro pedaço do mapa indicando onde está a próxima gema, a segunda pedra da serpente. E este local aqui é até um local de um easter egg do Assassin's Creed Black Flag, em que ele fala que você tem que estar na ponta do navio e olhar para o alto. O próximo local que você deverá vir é este aqui, no Galeon Cove. E a partir daquela pro ali, você vai olhar para cima e encontrar o próximo local, que já está bem ali, naquele ponto ali. Mas eu vou demonstrar para vocês. Aqui está a localização, Smuggler Cove, você tem aqui o Galeon Cove, e aqui em cima nós temos até Créditos Scale. Então é só você buscar aí. Tem um bivac próximo, que é este daqui, o Galeon Cove Bivac. E neste ponto nós temos a próxima gema. Ela está bem aqui em cima desse altar. E logo aqui do lado nós temos mais um pedaço do mapa para a gente coletar. Com este novo pedaço do mapa, a gente tem a terceira pedra para ser coletada. E aqui já fala muita coisa. Por exemplo, Golem Insula, ou seja, na ilha Golem, tem até o vulcão aqui do Setor 3. Aqui, logo a sudoeste desse vulcão, nós temos uma árvore avermelhada, em que daqui a gente tem que também dar uma olhada para ver se a gente enxerga onde está a próxima gema. E logo nesse ponto aqui, de terra, a gente tem o Porto Antigo. Então isso indica que a nossa terceira pedra está ali próximo ao Porto Antigo, na parte mais oeste da Ilha Golem. Vou mostrar para vocês. O ponto da ilha é exatamente esse aqui. Nós temos a Ilha Golem aqui, a nordeste do mapa da ilha. Neste ponto temos o Porto Antigo. E aqui, vestígio de ruínas antigas. É nesse ponto que a gente tem a árvore vermelha. E daqui que nós temos que observar. Aproveita e pega essas jadas aqui, que elas custam bastante dinheiro para você ganhar. Na Maria, quando você vendê-las. E aqui é o ponto onde você tem que observar para saber onde está a próxima gema. E ela está bem ali, na Vila dos Pescadores, logo no mar. Então vamos até lá buscar a gema. Agora, esta gema, para você coletar, você vai ter que ir até a parte mais baixa. Exatamente aqui. Tem a casa, a árvore. E você vai até aqui para poder coletar a gema neste ponto. Tendo coletado o último artefato, a última pedra da serpente, a gente vai voltar até o primeiro local. E eu vou também convidar você a comentar logo aí embaixo se você gostou deste crossover aqui no jogo. Eu achei muito legal desvendar esse mistério. E outra coisa, a gente vai ganhar recompensas agora. E vou convidar você também para ver os dois vídeos que eu vou deixar no card final. Eu vou deixar uma playlist com easter eggs de outras coisas, filmes e outros jogos que tem aqui sendo mencionados no jogo Ghost Break on Breakpoint. Bem, as gemas estão aqui e vamos abrir o baú. Ao abrir, ganhamos estes adereços que podemos fazer isto aqui. Com as recompensas que a gente ganhou, nós temos aqui a nossa Lara Croft que a gente pode fazer de outfit. Quer saber como é que eu fiz esse outfit? Espero que você tenha gostado. Já deixa aquele curtir, se não é inscrito, se inscreve. Vejo os dois vídeos no card final. Te espero na próxima. Valeu, fui!